E salve amigos antenados no meu canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? É isso aí, aqui quem fala é Rodrigo Nogueira para mais um vídeo, é interessante, tá? Queria de antemão agradecer a todos vocês inscritos e visitantes, salientando que todos são imensamente importantes para a evolução do meu canal. Agradeço de coração a todos pelo apoio, você que é inscrito, volte sempre, você que é apenas visitante, inscreva-se, ative o sino para receber minhas informações semanais. Estamos na Rodovia Federal BR-110, estamos saindo agora de Paulo Afonso, cidade localizada na divisa dos estados Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Queria desde já agradecer também a meus parceiros aí, tá? E com isso, vou mandar um salve, conforme no vídeo anterior aí, tiveram, tive alguns pedidos, então é isso aí. Quero mandar um salve agora para meu parceiro do canal Play Game, tá bom? Felicidades, meu irmão, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, te torne esse cara maravilhoso a cada segundo, tá bom? O meu parceiro também, Pedro Roma, que está sempre interagindo comigo aí, me dando algumas sugestões, comentando meus vídeos, fazendo com que meus conteúdos sejam mais evolutivos. E é isso aí, agradeço a você também, meu irmão. Tem o canal Máfia Jovem, canalzinho aí que está interagindo com todos, trazendo um contexto atualizado de informações. Essa inovação, tá? Telespectiva é muito importante para a visão de nós, que estamos aí no dia a dia fazendo vídeo no YouTube. Então é isso aí, um abraço para o meu parceiro Máfia Jovem. Tem o canal aí, Cafeína Humorística, que está sempre me dando apoio. E é isso aí, a Recíproca é sempre verdadeira. Todos esses canais que eu falei, vocês podem se inscrever, que eles vão estar fazendo a retribuição propriamente dita, tá bom? O parceirão Rian, meu irmãozão, é fã do canal, está sempre comentando aí, me incentivando bastante. Então não há um prazer melhor do que estar sempre respondendo vocês aí de coração. É isso aí, esse é o meu principal propósito, tá bom? Meu parceirão em motociclista, Alisson da Riva, é o guerreiro que está mostrando vários vídeos de assuntos duas rodas em sua cidade. Então dedico esse canal também para vocês, tá? Na verdade, todos os canais aí nos quais eu falei, podem fazer a inscrição que a galera é nota mil. E se eu estou com vocês também, estou do lado de Deus. Vamos falar agora, pessoal, sobre animais nas estradas, tá bom? É bem comum, é bem comum, principalmente no trecho do Nordeste, a existência de vários animais de portes médios e intermediários. tais como os caprinos, não é isso? Aí você vê aí bode, ovelha, cabra, principalmente jegue, cavalo, muitos bois também, tá? Só que nesse trecho aqui, nessa dinâmica, nessa geografia, é bem comum você ver os bodes, que eles andam em bandos, tá bom? E eles gostam muito de fazer a questão do elemento surpresa. Nem sempre você vê ele no acostamento. Quando menos ele espera, sai todo mundo do mato, vai direto para frente do seu veículo e tenha certeza que o dano é trágico. Eu já dei uma panhada de um bode, galera. Eu digo a você que entrou radiador, entrou ventoinha, entrou tudo, meu irmão. Tudo encostou no bloco do motor, a frente do carro esbagaçou tudo. Então, associando com a velocidade que você vê, mas o peso do animal, o impacto, é traiçoeiro. Vamos aproveitar esse trecho aqui. Faixa, seta para a esquerda. Estamos na faixa seccionada. Então, galera, tem que redobrar a tensão, tá bom? É bom você ficar sempre atento, respeitar todas as sinalizações, principalmente aquelas que dizem, informam aí a presença de pessoas, pedestres, alunos, animais também nas estradas, porque é um risco literalmente iminente. Então, desejo esse vídeo a você que está querendo pegar a estrada. É uma particularidade que, infelizmente, é um dos motivos que causam acidentes, tá bom? Você dá uma panhada de um animal desse aí, meu irmão. Tenho a certeza que o transtorno vai ser muito grande. Você vai ter que parar, vai ter que resolver o problema da melhor forma possível. E aí vai ficar na estrada e, de repente, está num trecho inóspito, hostil, sem base de apoio, sem água, sem nada. Então, vamos redobrar a tensão. Tá bom? Desde que agradeço a todos pela fidelidade, saudações, Deus abençoe e até os próximos vídeos. Deus abençoe. E aí E aí Obrigado.